Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. O Instituto Nacional de Juventude Mauberre Caunisma, o ativista Pro-Retelimos, ameaça a atuar a ação pacífica e o município de Balu, vai gerar exigência na resposta. A gente não tem um parágrafo do nosso país, mas não tem um parágrafo do nosso país, não tem um parágrafo do nosso país. que aprecia o primeiro-ministro, não o ex-general, aprecia a parceria dos Estados Unidos. Ex-general, até tem cooperação dos Estados Unidos-Américas com o Timor-Leste, o privilégio de voto, também temor, não da nação que, mas também a confiança dos Estados Unidos-Américas pode consolidar, sustentar e valorar o princípio comum, a democracia e o direito humano, a cooperação dos Estados Unidos é um privilégio de voto, não é um país que tem o Timor-Leste e o mundo, nem todos os países que tem o Timor-Leste, mas que é um privilégio e a cooperação com os Estados Unidos. A visita ao mundo é a partir de não, fatem para o mundo, a reexércita para o mundo, oito anos, mas que é uma parceria dos Estados Unidos. Mas quando é a parceria é porque é a confiança, não é? É a parceria, não é a parceria da confiança. É a confiança, nem, então, os Estados Unidos, e tem a consolida, sustenta e há valores no princípio, não é? E tem a comunicação nessa democracia, direitos humanos, não é? Porque a razão que eles têm, não é? E tem a razão que eles têm, não é? E tem a razão que eles têm, não é? E tem a razão que eles têm, não é? E tem a razão que eles têm, não é? E tem a razão que eles têm, não é?